Conta o 5, é uma festa no Senado. Raulman! Raulman! Estamos saindo da PA 316, com uma filha de mosquera. Na segunda-feira, estou com a ponta de sexta, cheio só de barra. A gente vai para a PA, 691. 31 quilômetros. Está cheio de radar. É um mosquera, já chegamos lá. Betiana, não vai esquecer ela, trancada. 11 horas e 46 minutos. Bebê, vamos relevar a canção da criança. Amor, que sempre a gente terminou. Mas senti as viadas, nada da saudade, não bateu e espantou. Amor da filha, a gente não deu certo. Mas para o amor da cama, a gente ia ser certo. Pessoa te explicar como que eu queria... Passa a criança na estrada do carro para estudar. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente vai dar uma parada aqui pra almoçar, né? No caminho de lá. Daqui a pouco a gente segue, a gente vai só almoçar. Agora, se eu achar, eu vou levar pra uma merendada. Ali, aqui ó, na volta, a gente vai parar aqui, ó. Tá vendo? É uma paronha. Chega no próximo a ponte. O velho que diz que não é uma ilha. Boa, que eles não chamam Ilha de Mosqueiro. Foi isso que eu falei. Você que chama Ilha de Mosqueiro. Mas é uma ilha. É. Só o Mosqueiro. É a cidade, o nome de Mosqueiro. Quando a gente vai se indo pro Iranduba. O que é isso? É. 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 É.